Ela não quer saber de namorar, o compromisso dela é outro Tá malhando pra ficar gostosa pra você bancar e eu comer de novo Essa parte odeia boy e adora criminoso É que pra me pegar tem que ter no mínimo três passagens E se quiser namorar comigo tem que ter pelo menos um 33 de tráfico Entendeu? Eu tô sem namorar se ele não falar que vai raspar minha cabeça Se ele não querer me dar uma sacada quando tiver com ciúme Não tá, amigo Do tipo neguinho largado do corpo lacrado e ouro no pescoço Do tipo neguinho largado do corpo lacrado e ouro no pescoço Ela apaga madeira pros cria e cê tá cabuloso Ela apaga madeira pros cria e cê tá cabuloso Cê tá cabuloso Cê tá cabuloso Cê tá cabuloso Do tipo neguinho largado do corpo lacrado e ouro no pescoço Do tipo neguinho largado do corpo lacrado e ouro no pescoço Ela apaga madeira pros cria e cê tá cabuloso Ela não quer saber de namorar o compromisso dela é outro Tá malhando pra ficar gostosa pra você bancar e eu comer de novo Essa parte odeia boy e adora criminoso Aqui pra me pegar tem que ter no mínimo três passagens E se quiser namorar comigo tem que ter pelo menos um 33 de tráfico Entendeu? Eu consigo namorar se ele não falar que vai raspar minha cabeça Se ele não querer me dar uma sacada quando tiver com ciúme Não tá, amigo Do tipo neguinho largado do corpo lacrado e ouro no pescoço Ela apaga madeira pros cria e cê tá cabuloso Do tipo neguinho largado do corpo lacrado e ouro no pescoço Do tipo neguinho largado do corpo lacrado e ouro no pescoço Ela apaga madeira pros cria e cê tá cabuloso Cê tá cabuloso Porra